Como que eu volto para o momento ao vivo do YouTube? Então, aqui, acompanha a linha de raciocínio. Se você está assistindo um vídeo e você sai dele, ó, apertei para sair, isso aqui é um vídeo ao vivo, ó, ao vivo. E eu saí dele para mexer em alguma coisa. Então, eu fui responder uma pessoa no WhatsApp, e eu fui abrir uma coisa, eu fui ver o aplicativo do banco, eu fui mexer em alguma coisa. Eu fui mexer em alguma coisa aí do celular. E aí, eu quero voltar para o vídeo. E aí, eu venho e volto para o vídeo. O que vai acontecer? Aqui, ele está me dando uma... pedindo para eu fazer o prêmio, né? Vou colocar aqui para o teste. O que acontece? Nesse momento, eu estou atrasado no vídeo 30 segundos. Ele me mostra aqui, ó, quanto tempo que eu estou atrasado. Está vendo? Ele me mostra aqui, ó, quanto tempo que eu estou atrasado. Como que funciona nesse caso aqui? Quando você sai do vídeo e volta para ele, o vídeo fica parado de quando você... É... quando você saiu. Quando você saiu do vídeo. Né? Quando você volta, ele continua daquele ponto. Então, como que eu faço para voltar para o momento atual do vídeo? Se ele estiver ao vivo. Você dá um toque na tela e aperta em cima da palavra ao vivo. Você aperta com o seu dedo em cima da palavra ao vivo. Aperta na tela, aperta em cima da palavra ao vivo. O player, né? O YouTube vai adiantar o vídeo para o momento atual. Tá? Para o momento atual. Então, você estava atrasado. O vídeo estava indo. E você estava acompanhando aqui atrás. Você nunca ia chegar no ao vivo. Porque você parou o vídeo por alguns segundos. Então, você sempre ia ficar atrasado. O vídeo ia continuar. E você ia continuar lá atrás. Então, quando você aperta em cima do vídeo, da tela aqui do vídeo, e aperta em ao vivo, ele adianta e você sincroniza para o momento atual. Tá? Então, é assim que você faz. Mas aí, você perde tudo o que foi falado nesse tempo. Tá? Então, o vídeo continuou. Eu falei mais coisas. Se você sincronizar com o momento atual, você perdeu aquele pedaço que você pulou. Tá? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL